Aia, DJ Ruivo tá aí, DJ Ruivo tá aí Removesque vivo, vivendo, aprendendo tudo nessa vida Dificuldades, desigualdades, injustiças nessa vida Mas acredito que lá em cima vem a justiça Vou confiar, vou acreditar que tudo vai passar E essa tempestade não vai me afundar Vou navegar com o dono do mar E no meu barquinho que é pequenininho Na sua grandeza, grande natureza Mas quem o criou nessa expansão Fez separação entre a terra e o mar És o criador que vem acalmar Grandes ondas querem me afogar Mas a majestade não vai me deixar Onda de tristeza, alguns de aflições Vem curar a dor que tá na minha alma Que lidando até em uma depressão Leva a tristeza, traga a alegria E vou acreditar mais em um novo dia Vem curar a dor que tá na minha alma Que lidando até em uma depressão Leva a tristeza, traga a alegria E vem um novo dia Removesque, vivo vivendo, aprendendo tudo nessa vida Dificuldades, igualdades, injustiças nessa vida Mas acredito que lá em cima Vem a justiça, vou confiar Vou acreditar que tudo vai passar E essa tempestade não vai me afundar Vou navegar com o dono do mar E no meu barquinho que é pequenininho Na sua grandeza, grande natureza Mas quem o criou nessa expansão Fez separação entre a terra e o mar És o criador que vem acalmar Grandes ondas querem me afogar Mas a majestade não vai me deixar Onda de tristeza, alguns de aflições Vem curar a dor que tá na minha alma Que lidando até em uma depressão Leva a tristeza, traga a alegria E vou acreditar, mas tem um novo dia Vem curar a dor que tá na minha alma Que lidando até em uma depressão Leva a tristeza, traga a alegria E tem um novo dia DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas K E comenta